Oi gente, aqui é o Abster, muito tempo de dar mais um vídeo, bom galera, eu tô aqui na MC Central pra gravar vocês um Skywardzinho maroto Então vamos lá, galera, eu tô brava, velho, eu tô brava porque eu já tinha gravado esse vídeo, tá ligado? Já tinha gravado esse vídeo e o meu gravador fez um favor, né? Fez um favor, né? Muito obrigado, gravador, por não ter gravado o meu áudio, né? E vocês sabem muito bem que eu não gosto de postar vídeo mal feito, velho, então eu regravo quantas vezes for preciso, mas eu não posto coisa mal feita Então se um dia vocês viram que não tem vídeo no canal, é porque acontece esse tipo de coisa, né? Eu vou gravar e... acontece um problema e... né? Vocês entenderam? Então eu prefiro postar coisa bonita do que... pera, eu prefiro não postar do que postar coisa mal feita, tá ligado? Eu acho que isso é um conceito que todos os youtubers deveram seguir, só que tem youtubers que ainda, né? Não levam muito a sério esse tipo de coisa, então beleza, vamos... ai meu Deus, galera Maçã, por favor, velho, maçã Aqui, aqui, beleza, já ajuda pra caramba Pera, 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 tem alguém aqui, ó Já morre, já morre Beleza Caraca, velho, tem capacete de dima, só que não tem coisa boa Eu quero maçã dourada, aqui, boa, velho Beleza, galera, agora é GG, mano Agora é GG, só que eu precisava de um... sei lá, eu precisava de... De mais maçã dourada, beleza E eu precisava também de uma espada de dima, né? Parece que não veio nenhuma espada de dima Então vamos encantar essa daqui, pra gente não sair no prejuízo Putz, que knock... é, que knockback vai ser ótimo aqui, velho Vai ser ótimo Então vamos encantar aqui o nosso set de dima Vamos encantar aqui Beleza Beleza Protection, é ótimo Já chegou um cara aqui, então a gente vai pegar a nossa repulsão e mandar o cara pra longe É bom demais repulsão nesse daqui, hein, galera? Muito bom mesmo Opa, cara, opa Aqui, repulsão Repulsão, 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 repulsão Beleza, já vai, cara, já vai Os caras... é ruim aqui, os caras até acham que é hack e tal, né? Que a gente tá usando repulsão Os caras já acham coisa... coisa ruim, né, da gente Mas beleza, vamos encantar aqui O cara errou a flechada, velho E a gente... sei lá, mano Encanta muito mal a nossa calça Não tem outra calça, né, velho? Não tem outra calça Mas tudo bem, vamos encantar então a nossa bota Beleza Olha que lindo Protection, one One One, one Eu vou encantar meu arco também, velho Porque tem um Legolas ali Eu percebi, né, que tem um Legolas ali Então vamos... já vamos dar uma flechada nele, né, velho? Já vamos dar uma flechada nele Ai, nossa, eu sou muito Legolas, velho Acertei de primeira, agora eu não acerto mais Ai, ah, porque ele tinha botado proteção Só que tinha lagado pra gente Caraca, tá todo mundo fazendo torre, é isso mesmo? Aí ele tá vindo pra cá, beleza Agora a gente já mata ele na nossa repulsão Master Pro aqui, ó Já morre então, né, parça? Já morre então E agora a gente pega isso aqui Beleza Já vamos tirar essa lavinha aqui pra não atrapalhar a noise Uhul, tem um cara aqui Uhul, uhul, calma, calma, calma Pegar ele na repulsão Pegar ele na repulsão Já vai, né, parça? Já vai, ganhamos Boa, velho Ganhamos, galera Essa partida foi GG Então vamos pra próxima partida E mostrar pros caras quem manda nessa bagaça Beleza, galera Já entrei em outra partida E olha só Estamos aqui no mapa Arden Island E bom, a gente veio não muito bom Porque, pra quem não sabe, cara Esse mapa aqui A gente tem que vir com sorte Se vem com sorte aí é GG Já ganha tudo E aí, mano, ó Tô achando que esse cara é Rask Que ele me acertou flechas muito rapidamente Muito rapidamente Cara, é isso mesmo É assim que funciona o jogo A gente fica parado Na verdade, a gente fica se mexendo Enquanto você vai me dando flecha de graça Muito bom mesmo Gosto bastante desse modo de jogo aqui Muito bom mesmo Mas beleza Vamos esperar dar o tempo do meio E a gente vai, né A gente vai para o meio Vamos pro meio Então, cara Vai ser bem massa mesmo Vai ser bem massa Tomara que eu consiga vencer essa partida Agora, ó Já vamos pro meio Já vamos pegar as coisas lá Já vamos pegar as coisas lá Estavam o mais longe possível dos players, né Porque a gente não tá bem Não estamos Opa Agora estamos bem, cara Agora estamos bem pra caramba, velho Aê, beleza Tamo bem Tamo bem, galera Tamo bem Antes a gente não estava bem Agora nós já estamos bem Agora só falta uma calçola pra gente Pra gente conseguir Opa Levei um hit Ah, não, foi Foi uma cara querendo brincar com a minha cara Ou não Nem sei, cara Nem sei Opa Opa, galera Eu odeio essas vinhas, velho Essas vinhas atrapalham demais no PVP Demais Mas, beleza Vamos ver se Opa, opa, opa Não posso, né Fazer feio aqui no PVP, galera Tem que mandar bem Aqui nos bagulhos loucos da vida É, beleza Vamos só matar esse cara aqui Bacolino Caraca, eu quero a calça dele Não, a calça dele é de Iron Achei que fosse de Dima Mas é só a botinha mesmo que ele tem Mas, beleza Já pegamos aqui Então, mais maçã dourada Estávamos realmente com pouca maçã Então, agora a gente já tem bastante até Beleza Matamos mais um cara E, caraca A gente está muito bem, velho Muito bem Que lindo, né, velho É tão lindo estar bem no Sky Wars Então, vamos ver se a gente consegue mais maçã Mais coisas aqui E a gente dominou o meio, né, velho Dominou o meio Aê, beleza Dominamos o meio Então, agora É só a gente conseguir Matar o resto das pessoas Vamos lá para aquele cara Aquele cara Aê, beleza Opa Beleza Já matamos Não, não matamos não Calma, calma Aí, beleza Matamos Deixa eu ver quantos caras faltam Mais um só Mais um a gente já ganha Opa Cadê Vamos procurar ele Vamos Caraca Vinícius Vinícius G Vinícius G É a nossa próxima vítima Se eu falhar no parkour E cair Vai ser muito Feio Velho Muito Feio Vamos ver se a gente ainda não consegue Tá caindo É, claro A gente acabou de tá caindo É o mínimo que poderia acontecer Então, olha aqui Tem uma calça de Dima Nem tinha percebido Se bem que ele vai ser muito easy Já matou o cara Eu acho que a calça de Dima Nem vai fazer muita diferença Né, velho Mas beleza Vamos lá Então Cadê Vamos Cara Eu quero achar o meu amigo Quero achar o meu amigo Só quero saber onde ele tá Ó Vamos ver Aqui se a gente encontra ele Se ele quer Se ele quer fazer amizade Caraca Olha o que o cara fez Só pra lagar o jogo O cara deve ter um baita de um PC E tá fazendo aquilo Pra trollar a gente Né, velho Só pode Só pode mesmo Mas beleza A gente já mata aqui Ele tá boiando na vida Tá boiando na vida Então já morre, né Beleza, galera Já entrei em uma partida E olha só Já viemos com praticamente Um Dima, né Já tá ótimo Seria melhor ainda Se a gente estivesse vindo Com uma massa dourada Mas Mas tudo bem Estamos bem Vamos pegar então Um bloco aqui Pra gente conseguir Subir aqui E ficar num Opa O que você está explodindo, cara? O que foi, cara? Mas beleza Vamos Ih, já tem os caras VIP aqui, hein Já tem arco explosivo Explosivo é bom, né Tá, tem um arco explosivo aqui Então vamos tomar cuidado Aquele cara ali Ele Não sei Não sei se ele é VIP Acho que não Mas beleza A gente veio bem Só faltou aquela massa douradinha, né Massa dourada E a cerveza é ótima, velho Mas tudo bem Galera, eu vou subir mais um pouco Só pra ter certeza Que eu vou alcançar ali O lugar que eu quero Deixa eu botar com pedra, né, velho Senão Vai ferrar a situation aqui, né, mano Pera Beleza Ok Vamos então Opa 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 Oh, já deu meio Então vamos Então vamos Então vamos Beleza Acho que vai dar certinho O lugar que eu quero acertar Opa Oh, o cara ali Será que ele me viu? Eita, 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 galera Pera aí Quero participar da treta Quero participar da treta Pera Pera Peguei, peguei, peguei Já morre, cara Já morre Beleza Opa, maçã Aí sim Aí sim Beleza Então deixa eu descer aqui Nos Os caras que estão tretando aqui embaixo, né Já vamos comer aqui Pelo menos É Ai, o cara já tá Tá bom, velho O cara tá bom Então vamos Vamos arregaçar, velho Já morre Então Já morre Isso Boa Foi Beleza Agora só falta capacete E bota Capacete eu vi que tem ali Beleza Agora só falta botinha Opa Não tem botinha, velho Não tem botinha Mas tudo bem Vamos então Ah, tem um botinha de iron aqui Que já é bom, né Vamos ver se a gente tem flash aqui Flash ou não Beleza Então vamos Vamos descer, né Vamos descer Opa Mais maçã Mais flecha Bom, bom, bom Agora vamos descer aqui pra ir Opa Enderpeel, beleza Opa, cara Opa, cara Opa, será que é rasque? Será que é rasque? Não, não é não É que ele Bateu assim rápido Aí eu falei Não, é a hack Mas não é não Não é não Tranquilo Nossa, já ganhamos Então GG Vamos pra próxima partida então Beleza, galera Já entrei em uma partida E olha só A gente veio com itens É, bons, né Pelo menos espadinha de jima tá bom Cadê o nosso capacete aqui? Ok Então vamos Organizar em interior Aqui Beleza Só falta comidinha Comidinha, beleza E ok Estamos bem, estamos bem Então vamos subir aqui na árvore Pra gente poder Né, ter um plano mais Ter um plano maior do jogo, né Então Aqui Ok Beleza Agora vamos fazer isso aqui Porque se alguém tá com a flecha na gente Pelo menos não mata É, com um boost, né, velho Beleza Quem é hack Quem é hack Caraca, mano Sério, galera Eu fico muito Eu fico com muita raiva De quem é hack, velho Muita raiva Sério Se não sabe jogar, não joga, velho Vai ficar estragando o jogo dos outros Aí não tem graça Então vamos lá Beleza Nossa, eu tava numa partida Que tava muito O hack O hack do cara Era um hack que, meu Deus Vocês não tem noção Você não conseguia chegar, assim Em 20 blocos do cara Era um bagulho muito Que, nossa, sério Eu que fiquei com muita raiva, galera Muita raiva Opa, opa Tão me matando Tão me matando, não Pode matar não, cara Pode matar não, cara Meu Deus Morri já Morri já Aê, vocês se matem aí Vocês se matem aí Vai, parça Vai, parça Morri aí, parça Não, não, não mata não Não mata não Aê, beleza Opa, opa Ok, puta Bem calça que eu já tenho, velho Parabéns Parabéns Ok, vamos pegar esse bolo aqui Mano A gente tá muito ruim, galera Não tem maçã, velho Aê, beleza Beleza, belezura Agora maçã Eu sou maçã, velho Maçã Maçã que é bom nada, né, velho Maçã que é bom nada Mas ok Opa, opa Não posso levar hit Não posso levar hit Os cara quer Os cara quer fazer Quer fazer parça, velho Mas não dá pra fazer parça, né, galera Não dá pra fazer parça, não Entendeu? Parça Vamos aqui matar esse cara, então Matar esse cara, então Opa, o outro tem maçã É isso mesmo que eu vi Ih, aqui no chão tem muito item, velho Será que o cara é inscrito, velho? Porque ele tá pedindo parça Será que é inscrito? Não sei, velho É sub? Pera, eu acho que é sub, velho Não é possível O cara não ia querer fazer parça do nada Ah, não é inscrito, velho Tô suave Vou matar, mano Não dá pra ficar fazendo parça com qualquer um, galera Senão no jogo não tem graça, tá ligado? Beleza Beleza, já vai Ok Caraca, não tem uma maçã, velho Cadê a maçã desse jogo? Agora não tem uma maçã, velho Uma maçã não tem, velho Calma Deixa eu pegar aqui no meio Nada Caraca, velho Sem maçã Beleza Aqui também no chão não tem nada, né? Não tem nada Ok Caraca Aê, maçã, mano Finalmente Achei que não tinha maçã esse jogo Ok Esses gols aqui ninguém tinha pego Beleza, agora estamos bem Estamos bem Podemos prosseguir Opa, beleza Só tem eu e mais dois Tá Então vamos Opa Tem um de cada lado Beleza, então Vamos naquele ali, ó Ele é muito burro, né, velho Ele acionou a TNT e saiu correndo Quer dizer Não faz sentido Porque eu li atrás dele mesmo Caraca, mano Não consegui acertar uma flecha Aê Beleza Acabou minha flecha Então vamos pegar mais flecha aqui Pelo jeito eu vou precisar Ok Ok, flecha O que mais? Flechinha Flechão Ai Ai Beleza Beleza Uma, uma Não, velho Erramos as duas flechas que eu tinha Beleza Agora tem cinco Mas agora não precisa mais O cara já conseguiu ir pra ilha dele Aqui, beleza Ok Então estamos bem, galera Estamos bem Só agora A gente dar uma Arrumada aqui Deixa eu pegar Cara, não tem mais flecha Suave então, galera Vamos Vamos pra aquele cara, né Vamos pra aquele cara Vamos ver se a gente tem comida aqui Beleza Não quero gastar maçã Pra nada, né Vamos então Putz, cara O ruim é que ele abriu um rumbo aqui no bagulho Hum Pera Tá ligado Eu morro assim, velho Nossa, ia ser muito feio Ia ser muito feio Mas beleza Vamos então fazer Ele tá fazendo trap, velho Certeza Ah, não, não é trap, não Só Ah, ele queria É, trap sim Nossa, que burro Meu Deus Nossa Cara, a inteligência do brasileiro Tá aumentando cada vez mais, né Mano, até é incrível isso Se fosse um gringo Eu tinha certeza que não tinha feito isso Pera Maçãzinha, né Maçãzinha Então vamos pra PVP, né, parça Vamos pra PVP, né Opa Já morre então, né Já morre então Beleza Ganhamos Então é GG Galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Deixe seu like Se inscreva no canal Que é muito importante, beleza Um beijão pra vocês E Falou